Olá galera do YouTube, vamos finalizar aqui a nossa bomba fake, a Airsoft, só que eu troquei o teclado aqui e o Arduino, né? Eu fiz um customizado aqui, depois eu vou mostrar pro pessoal como fazer. Já é jóia, mas o funcionamento é o mesmo, né? Temos o Arduino, o display e o nosso teclado. Vou apagar o antigo aqui, deixar o nosso novo agora. Vamos fazer um teste, tá aí, foi assim que a gente deixou. A gente navega entre as três opções aqui, de modos de batalha. Nominação, sabotagem e skin destroy. A gente vai estar mexendo só no skin destroy, cliquei aqui em zero, nosso mod passa a ser zero, a gente vai escolher o tempo aí que vai armar. Colocar aqui uma hora. Ok, voltou aqui, eu posso escolher um para armar. Já é jóia. Agora eu tenho que digitar um password pra poder desativar a bomba, né? Se for necessário. Vai depender do tipo de jogo que o pessoal vai fazer. É o próximo caso. É o caso dois. Vou colocar entre chave, porque são duas instruções. Se o menu mod for zero, né? Que é o skin destroy. Então a gente vai chamar uma funçãozinha aqui, vou chamar ela de skin destroy também. Vou colocar aqui o break pra parar. Ok. Agora a gente vai criar a função. E aqui a gente vai colocar algumas condições, né? Caso eu pressionar qualquer um dígito, vou estar colocando o password, né? Eu tenho que estar digitando. Então se o teclado nos retornar zero, se eu digitei no zero e o modo for igual a um, ele vai zerar a senha. Eu vou estar cancelando, né? Vou estar zerando o password, vou estar limpando o display e vou passar o select menu pro 1. Vou estar voltando, né? Eu não quero pôr a senha agora. Belezinha? Caso não, caso o modo for zero, eu vou estar gerando o password aqui, né? Que eu digitar. Eu tenho que tratar aqui e passar ele pra inteiro. E tipo decimal. Beleza. Coloquei a senha, eu vou adicionar senha mais mais. Eu só posso ter seis números. E caso eu passar de seis, ou se eu pressionar um e o nosso modo for igual a um, eu vou passar o nosso select menu pra três. Vou zerar o meu password, vou limpar o display e vou escrever uma mensagem aqui. Senha para desarme. Senha para desarme. Embaixo eu vou estar exibindo o password. Vou aguardar cinco segundos. Caso não, eu vou passar o keyboard pra 14, que é o que a gente não tá usando. Vou zerar a senha. Vou chamar a função armando aqui, né? Vou fazer a animaçãozinha do display da bomba. Vou limpar o display novamente, depois que a animação acabar. E vou passar o modo pra zero. Belezinha? Aqui, se caso eu pressionar o 10 ou o 12, que é pra confirmar, né? Eu vou passar o mod pra 1. Vou escrever um texto aqui. Abortar ou feito, né? Vou estar confirmando que é essa senha mesmo que eu quero. Caso não for nenhuma dessas opções, eu vou escrever no display de baixo. A minha senha. Mais o que tem na variável pass. Joinha? Bom, vou deixar o armando aqui fechado. Não fiz a função ainda. Vamos fazer um teste primeiro. Aqui eu vou colocar um... Vou escolher esse que destrói. Vou digitar a senha aqui, ó. Tá digitando certinho, escrevendo a mensagem. Belezinha. Aí ele volta de novo. Vou colocar outro tempo. Desarme. E vou colocar sem a mensagem. Beleza. Agora a gente vai fazer a animação da bomba armando. Essa funçãozinha aqui, né? Tipo void também. Chama ela de armando. E aqui vai ser o seguinte. Primeiro eu vou limpar o display, né? Vou fazer a animação. Vou escrever na linha de baixo. Esses pontinhos aqui, né? São 15 pontinhos. A gente vai usar o laço for pra fazer a animação. Vai ser um contador. Ele vai estar contando 15 vezes. Vai fazer 15 vezes o que tá aqui dentro. Eu vou setar o cursor pulando o primeiro dígito. A mensagem ficar no meio, né? Vai escrever armando a bomba. E ele vai estar empurrando pra frente um caractere que eu vou colocar aqui. Vai ser um quadradinho, né? Só colocar char 255. Ele vai desenhar pra gente um caractere. Toda vez que ele criar o caractere, ele vai chamar um somzinho. Aqui no nosso speakers. No nosso falante. 200 milissegundos. 400 milissegundos. Isso aqui tudo é editado, né? O pessoal faz a gosto. A velocidade, o tom. Terminando a animação, eu vou esperar 2 segundos e meio. Ok? Vou criar logo aqui uma função de contador. Ela vai estar contando os milissegundos. Milissegundos, menos, menos, né? Eu falei microsegundos, mas tá errado. É mili, né? Micro é mais rápido ainda. Vamos estar conectando o nosso timer com a função count. Belezinha? Vai começar a contagem. Mas pra isso eu tenho que adicionar o timer on. Na biblioteca aqui. O pessoal já viu que eu já fiz um tutorial. Vou deixar o link aí. Timer on. Se a pessoa não tiver, é só digitar aqui, né? Não tem segredo. Digita na internet ali e baixa. Bom, então vamos incluir. Timer on. Tá aqui, incluo. Beleza. A gente vai iniciar o nosso timer aqui. Timer on.initializer. Ele vai ser de 10 mil microsegundos. Aqui é microsegundos mesmo, né? São 4 zeros. Vamos fazer uma animação logo no começo. Eu vou colocar um texto aqui. Vou escrever bomba fake. O pessoal pode escrever o que quiser aí. 1.0, que vai ser a primeira versão aí. Vamos esperar 2 segundos. Fiquei editado também. E vamos testar. Bom, eu errei aqui. Coloquei um pontinho a mais. Fazer um teste aí. Fez a animação. Vamos ajustar o tempo. Vou colocar 8 segundos. E colocar a senha. 777. Belezinha. Ele arma a bomba. Bacana. Agora a gente tem que continuar, né? O SLC, ele é igual a 3. Então a gente vai fazer agora o próximo caso. Se caso ele for igual a 3, a gente vai enviar o 9 para o nosso display. O tempo todo, né? Então vai ficar exibindo o display ali. Menor que 9 faz isso aqui. Igual a 9 vai fazer isso daqui de baixo. Tempo restante e tudo mais. Fazer um teste aí. Belezinha. Se que destrói. Coloquei o timer. Password. 71. Armando a bomba. Belezinha. Está exibindo aqui o nosso cronômetro. Contagem regressiva. Ele vai até o 0. Bom, agora a gente precisa parar a bomba com uma senha, né? Desarmar ela. Então vamos criar a função aqui. Vou chamar de desarme. Ainda no caso 3. E aqui eu vou criar a função, né? Tipo void. Ela vai estar verificando se o mod é maior que 0. E se eu não digitei nenhum password ainda. Se isso acontecer, o mod vai estar voltando para trás. Vai ser um contador para manter o display para a gente. Se a senha for maior que 6, né? Ou se eu digitei 10 ou digitei 12, que é o estrelinha, o asterisco. E as senhas forem diferentes, o mod for verdadeiro também, né? Se isso acontecer, eu errei o password. Então eu vou voltar o mod para 0. A senha para 0. Vou apagar o que eu escrevi. Vou apagar o display. E escrever ali, password error. Dois segundos para manter a mensagem. Então a gente vai aqui no outro caso. Se eu pressionei 10 ou 12. Eu escolhi o password ali. Eu vou passar o mod para 500. Vai ser o nosso contador, né? Vai ficar voltando para trás. Vou limpar o display. Se os passwords forem iguais. Aí sim, eu desativei a bomba. Vou colocar as mensagens aqui, né? Bomba desativada. Vitória da equipe. Pode ser os terroristas vencem. Se o que o pessoal quiser pôr aí. Aqui eu vou esperar 8 segundos para ver as mensagens. Vou zerar tudo aí, né? Acabei com 14. Mod volta para 0. Sem a 0. Os passwords vou zerar também. Vou limpar tudo aí o display. Select volta para C0. Menu para 0. E eu apago o que está nas horas, minutos e segundos. Começar tudo. Agora aqui embaixo. Vai ser o seguinte. Se o modo for verdadeiro. Se eu digitei um número menor que 10, né? De 0 a 9. Quero colocar uma senha. Ele vai estar adicionando ali o dígito que a gente pôs. E vai estar aumentando 1 para a senha. A gente só pode tentar 6 dígitos, né? Tem que contar aí. Tem que ter um contador para isso. Belezinha? Vamos fazer um teste para ver. Vou errar de novo aqui. Tem que colocar um igual aqui. Mod igual a 500. Colocar um tempo. Colocar um ali. Colocar o password 444. E armar. Armando a bomba. Bacana. O timer voltando. Agora eu coloco 444. Bomba desativada. É isso aí. Está funcionando, né? Vitória da equipe. Ele começa de novo. Se o pessoal quiser jogar outra vez. Bacana. Bom, agora a gente vai colocar um falantinho. Para poder estar fazendo o som, né? Da bomba armando. O som que o pessoal quiser fazer aí. Vou pegar aqui um speak. O pino. É o pino 8, né? A gente liga o pino 8 ali nele. E o outro pino vai no terra. Bem simples, né? Vai fazer um barulhinho baixo ali. Por do hino. Destroy. Vamos testar aqui. Colocar um pastor de curto. Sol 7. Bacaninha. Funcionou aí. Tempo restante. Acabou o tempo. Beleza. Agora a gente tem que fazer a explosão, né? O que acontece quando acaba o tempo? Vou criar uma função aqui. Chamar ela de explode. Ainda no caso 3. Também de tipo void. É bom fazer tudo em funções. Para a gente poder se organizar. Se o código ficar tudo junto. Tudo amontoado. Você vai se perder na hora de corrigir. Na hora de fazer. Então é melhor separar em funções. Vamos setar a posição do cursor. A linha de cima. Vamos ativar a saída, né? Colocar o digital write ali como height. A gente poder armar uma lâmpada. Um alarme que o pessoal quiser, né? Uma sirene para avisar que perdeu. Aqui a gente vai fazer uma animaçãozinha. Com o last for. Vai repetir 5 vezes o que está aqui dentro. Ele vai exibir fim de jogo. Ou o texto que o pessoal quiser pôr aí. Vai tocar um somzinho. A gente muda essas frequências aqui. Esses valores. E o som fica mais agudo. Mais grave. Ok? Vou estar limpando a tela. Então ele vai mostrar fim de jogo. Vai apitar. E vai apagar. Depois ele vai repetir isso de novo. 5 vezes. Ou tanto que o pessoal quiser ali. Só mudar de 5 para o número. E depois ele vai zerar tudo, né? Se perdeu. Vai começar tudo de novo. KB 14. Modo 0. Senha 0. Apaga os passwords. Apaga o display. Vou deixar. 2 segundos parado, né? Para fazer um mistério aí. SLC menu. Volta para o 0. E. Eu desarmo o relé que ativa a sirene. O alarme, né? Também vou zerar os minutos. Os segundos. E as horas. Começar tudo do 0. Belezinha? É isso aí. Vamos fazer um teste. Vou escolher sem senha. Só colocar o número 1 aqui, ó. Bacaninha. Pode escolher com senha ou sem senha. Só não digitar nada. Beleza. Armou ali o pino 7. Agora desarmou o pino 7. Bacana. Beleza. Aqui eu posso desarmar a bomba sem utilizar a senha. Só o pessoal achou a bomba. Já só apertar qualquer botão que ela desarma. Beleza? Sem senha. Vamos testar. É isso aí. Desarmou a bomba. Vamos criar um sisteminha aqui para poder acionar alguma coisa externa, né? Uma lâmpada, um alarme, uma sirene, o que o pessoal quiser, né? Vou pegar o positivo aqui. Vou ligar um transistor. Conectar ele ali no relé. Pode ser um módulo de relé também. Colocar um diodinho. Um N4001. Diodinho simples. Vou ligar o transistor lá no pino 7, que é o pino da saída. Ok? O transistor vai mandar um sinal para o relé. E vai armar alguma coisa. Vou colocar um speaker aqui como exemplo. Mas pode... Precisa ser isso, né? Isso aqui é bem baixinho. O somzinho ruim. Pode ser alguma coisa externa. Ah, sim. Primeiro eu tenho que passar o relé para 5 volts. Ele é 12 volts, né? Muita coisa. Vamos testar aí. Bacaninha. Armou o relé. Está fazendo um somzinho ali no falante, né? Um somzinho bem feio. Belezinha? Deu para entender? É isso aí, galera. Quem gostou, dá um like. Inscrevam-se aí no canal. Ative as notificações. E até a próxima aí. Valeu! E até a próxima aí. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti